A nossa equipe está exatamente na Avenida José dos Santos e Silva aqui nas proximidades Olha só, da central de flagrantes, pra quem não sabe aqui onde fica essa praça E aqui costuma ficar, mostra aí ó Esse pessoal é anoiado, ó, usuário de drogas Que fica exatamente nessa praça a noite inteira usando drogas E aí, o que que acontece? Essa árvore aqui, ó, caiu exatamente sobre a perna de um deles Que foi internado no hospital HUT, olha só Tá aqui a árvore e ela, além de cair sobre esta pessoa Tá aqui, olha, atrapalhando todo um trânsito Aí fica difícil demais, rapaz Passar num carro pesado desse aqui então? Aí já era, amassa tudo É um perigo mesmo E sabe pra quem passa de moto? Justamente Essa aqui, ó, olha a situação em que ela se encontra E mais aqui atrás, essa outra já está também, olha Completamente já destruída Eu passo aqui, todo dia tem essas árvores caídas A praça é imunda, imunda, imunda Já reclamou sobre a sujeira dessa praça Mas não adianta Aqui tinha um sujeito que cuidava da praça A praça vivia limpíssima Eu admirava o trabalho dele Botaram pra fora, pra botar um concursado O concursado nem aparece aqui Nem vem aqui na praça Tá desprezada essa praça A gente percebe aqui, olha, bagagens É mala, é bolsa Sacolas ferras ali E nas barbas, como a gente diz na gíria Da polícia, ó Essa árvore que cai sobre a perna de um homem Aqui na Juscel do Santos e Silva Na lente Toda a tela da TV Antena 10